E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, novamente aí correndo aqui pra trazer uma novidade pra vocês Hoje como vocês sabem, teremos mais uma qualificatória pra duas pessoas irem pra BGS lá disputar o campeonato de Clash Royale O Brasil Game Cup rapaziada, então é o seguinte, hoje eu vim trazer pra vocês aqui a senha e o nome do torneio Pra vocês poderem entrar hoje às 19 horas, então vai tá aqui na descrição o certinho, o nome do torneio E a senha que você vai precisar pra entrar no torneio às 19 horas do dia de hoje rapaziada, então não perca É um recado rápido aí pra vocês, mas muito importante, sem essa senha você não vai conseguir entrar, não vai ter live ao vivo Pra você acompanhar e saber a senha e entrar, então deu 7 horas, já pega essa senha que tá aqui embaixo, anota ela, memoriza, guarda de alguma forma E na hora que deu 7 horas começa a procurar que nem louco o nome do torneio que também vai tá aqui embaixo na descrição E aí mano, é só entrar e batalhar adoidado pra buscar sua vaga pras finais aqui em São Paulo, tudo pago pela Supercell no Brasil Game Cup rapaziada Então é isso daí, só um recado muito rápido, eu vim aqui do trampo correndo mandar essa mensagem pra vocês Porque eles liberaram agora pra gente a senha aí do torneio de hoje que vai ser narrado pelo Nery lá na Brasil Game Show na sede Amanhã pra vocês poderem saber, conhecer os dois melhores colocados, os dois que vão ganhar a viagem, a hospedagem, tudo pago pela Supercell Pra vir pra São Paulo, pra Brasil Game Show, disputar as finais e concorrer a um prêmio de 7 mil reais rapaziada Então é isso daí, só um recado muito rápido, espero que tenham curtido o vídeo e já mete aquele dedão no like aqui embaixo E é nóis, não esqueça de se inscrever no canal, não me venham com papagaiadas É nóis, fui!